É galera Primeiro vídeo do US Open Esse é o barulho que você está escutando Complexo Flash Metal Olha a dupla William Tavares Do Macuco para o US Open 2012 Eu e Denis Gavazzi Gavazzi Estou gostando Estou passeando Os mais famosos que Roger Federer O meu convite Nada mal né Olha Só tenho Que é impressionante Obrigado, dá licença Não dá pra falar agora Dá licença Vamos ver o público presente Olá, como você está? Como você está? Oi Oi Esse Instagram está sendo gravado ESPN Uou Ah, não acredito Meu filho está lá dentro Eu ia ficar louco Oi Ah, meu filho ia ficar maluco Mas a gente encontra o filho Meu filho tem 13 anos Jogador de tênis Me fez passar as minhas férias aqui Ah, coisa boa Vamos me cortar Você viu? Esse é o US Open Caraca